Quem acha que ser programador raiz é o cara que programa tudo do zero, a partir do absoluto zero, sem nenhuma base para poder ter ali como start de um projeto, então o cara simplesmente não entendeu nada sobre como ganhar dinheiro com computação ou sobre como ganhar dinheiro sendo programador. Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E o tema de hoje é bem claro, será que quem é programador precisa saber e dominar o CMS WordPress? Na verdade, assim, dominar, dominar na prática mesmo, o cara não precisa. Mas se ele souber lidar com o WordPress, ele com certeza vai ter muito mais possibilidades de ganhar dinheiro com programação do que um programador que não domina o WordPress. E se liga aí, cara, essas dicas que eu vou passar aqui para você são dicas cruciais que se você seguir a risca, você vai começar a faturar bastante, trabalhando como programador WordPress, ganhando dinheiro de verdade a partir da sua casa, home office, sem ficar se matando, sem ter que ficar indo até a empresa, trabalhar, enfim. Você como freelancer consegue ganhar dinheiro com o WordPress, mas aí você tem que prestar atenção e seguir o passo a passo que o tio Marcio vai mostrar aqui para você. Seguinte, por que eu falo do WordPress com tanta propriedade assim? Já trabalhei como programador WordPress por muito tempo, né? Lá na década dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, o WordPress estava engatinhando, começando ali. E eu utilizei o WordPress para poder desenvolver muitos projetos, né? E faturei relativamente bem utilizando o WordPress para meus projetos de programação. Primeiro, vamos lá. O que é o WordPress? O WordPress é um sistema gerenciador de conteúdos, um CMS. E para que serve um CMS? Ele basicamente funciona assim. Você vai ter a estrutura da arquitetura do software pronta e você vai programar em cima dela. Às vezes, o seu nível de programação não precisa nem ser muito aprofundado, se você não quiser mexer em coisas muito cruciais dentro da estrutura da sua aplicação. Em outros casos, sim, mas geralmente não. E aí você programa em cima da estrutura pronta e aí você consegue desenvolver uma aplicação completa, do zero, e entregá-la rapidamente para o seu cliente. Isso que faz você ganhar dinheiro? Assim. E quando eu digo que você não precisa propriamente dominar, mas sim saber o WordPress, é pelo seguinte. Dominar o WordPress é algo muito profundo. Você vai ter que conhecer muito bem a documentação, conhecer toda a estrutura, conhecer todos os arquivos. O WordPress atualiza muito rapidamente. Então, você vai ter que estar realmente focando ali em ser um programador WordPress, e não propriamente um programador PHP, programador JavaScript que mexe com o WordPress. Se você quiser esse título de programador PHP, JavaScript e trabalhar com o WordPress, então você não vai se aprofundar e não vai dominar a ferramenta. Mas para você ganhar dinheiro como programador WordPress, você não precisa propriamente ter um domínio da ferramenta em si. Você pode simplesmente conhecê-la, saber utilizar os recursos básicos, programar pelo menos a base estrutural de projetos, e você já vai conseguir desenvolver aplicações de ponta e faturar dinheiro. Cara, e é fato. Todo programador, não importa a linguagem, seria programador web no caso, ele tem que conhecer pelo menos um CMS. Seja o Joomla, seja o próprio WordPress, PrestaShop, não importa. O cara tem que conhecer pelo menos um CMS. Senão ele vai estar abrindo mão de muita grana que ele poderia estar ganhando só pelo fato de não conhecer um CMS específico. O cara vai estar deixando dinheiro na mesa, essa é a grande verdade. E por que eu falo bastante do WordPress, embora existam outros CMSs? Primeiro, o WordPress é um CMS muito simples, muito fácil de aprender, com uma estrutura muito dinâmica. Sua curva de aprendizado é relativamente baixa. Então você, com o curso, tudo direitinho, te mostrando o caminho, não vai dar uma de zerro ela querendo aprender por conta própria e deixar um monte de coisa para trás. Você vai ter uma curva de aprendizagem relativamente curta e baixa. Isso vai permitir que você comece a faturar, a ganhar grana mesmo, com alguns dias ou até semanas fazendo um curso de qualidade. E com o WordPress, que começou inicialmente como um sistema de blog, você consegue desenvolver sites, portais e comércios. Pois é, o WordPress permite você fazer lojas virtuais, cara. É integrado com cartão de crédito, boleto bancário, PagSeguro, Mercado Pago, enfim. Todos os sistemas de pagamento você consegue integrar dentro da plataforma do WordPress e você utilizá-lo como um sistema de e-commerce. E existem plugins específicos que transformam o WordPress em sistemas de e-commerce. Olha que punk! E detalhe, viu? Muitas empresas e até órgãos públicos utilizam o WordPress como gerenciador dos seus sites. Aqui na minha cidade, por exemplo, a prefeitura da minha cidade utiliza o WordPress no site da prefeitura. Então veja que não é um sisteminha de blog, né? Existe um preconceito meio esquisito em cima do WordPress, como se ele fosse um mero sistema para gerenciamento de blogs. E na verdade, o WordPress é muito mais do que isso. E eu sei que se você chegou até aqui é porque no mínimo você está curtindo esse conteúdo. Bom, então prova isso clicando aí no botão de curtir. Ajuda o canal a disseminar esse conteúdo com muito mais facilidade que pelo YouTube. E a grande verdade é que existe um preconceito muito grande com os sistemas de CMS. E particularmente aqui, o WordPress. Pelos seguintes motivos. Primeiro, é programador tonto que quer programar tudo do zero. A pessoa não quer usar uma classe pronta. A pessoa não quer usar nenhum paradigma de programação, como programação orientada a objetos. Já comentei bastante sobre isso nesse vídeo que está aqui nos cards. A pessoa quer fazer tudo do zero. Ela acha que ser programador raiz é ser um programador que tem muito trabalho. Na verdade, ser programador raiz não tem nada a ver com ter muito trabalho. E sim com você conseguir programar sistemas robustos e eficientes o suficiente para que o seu cliente veja a potência do software que você desenvolveu. Um outro preconceito que existe bastante é quanto a usar sistemas open source. Por algum motivo, programadores acham que não devem ou não podem utilizar sistemas open source. E outra coisa que acaba acarretando um preconceito muito grande para com o WordPress é o programador achar que o cliente não vai gostar de saber que o sistema foi desenvolvido usando o WordPress. Mas vamos lá, deixa eu esclarecer umas coisinhas aqui para você. Primeiro, quem acha que ser programador raiz é o cara que programa tudo do zero, a partir do absoluto zero, sem nenhuma base para poder ter ali como start de um projeto, Então o cara simplesmente não entendeu nada sobre como ganhar dinheiro com computação ou sobre como ganhar dinheiro sendo programador. Então, o que eu vou pedir para você? Dá uma verificada em todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, onde eu falo os macetes e principais erros de programadores iniciantes e você vai entender que ser programador de verdade não significa ser um programador que tenha muito trabalho, mas sim um programador que sabe otimizar o seu tempo na hora de desenvolver sistemas para conseguir ter a capacidade de desenvolver mais softwares ao mesmo tempo e assim aumentar o seu faturamento. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre os maiores mitos sobre programadores. Dá uma verificada, estou deixando aqui nos cards e também na descrição. Já sobre o open source é o seguinte, quanto mais um sistema tem colaboradores, mais chance daquele sistema ficar melhor. O WordPress, ele basicamente domina em questão de CMS para sites e portais na internet adentro. Tem muita gente utilizando, muita gente melhorando, muita gente mexendo na estrutura do WordPress, muita gente mexendo na estrutura de plugins. Quando eu falo na estrutura do WordPress, não estou falando ali no kernel dele mesmo, no core dele, porque o WordPress, embora seja código aberto, ele não é código livre, você não consegue propriamente modificar o código dele, mas você consegue fazer plugins para o WordPress. Então, existe uma comunidade muito grande em volta do WordPress, o que faz dele um CMS, assim, muito confiável, muito estável e de grande abrangência. Já sobre o cliente gostar ou deixar de gostar de você estar usando o WordPress, cara, na boa, chega aqui pertinho do último março. O cliente nem sabe o que é o WordPress, para ele não vai fazer diferença se você explicar o que é um CMS, o que deixa de ser, o que o cliente quer. Ele quer um site funcional, um portal estruturado, bonito, rápido, que tenha lá um painelzinho de controle para ele fazer a gestão do conteúdo e deixar o negócio funcionando. É claro que você vai tomar todos os cuidados para que o site seja Celery, que consuma menos memória, consuma menos processamento. Já falei bastante sobre isso nesse vídeo que está nos cards e também aqui na descrição. Você vai tomar todos esses cuidados. Mas, na verdade, o que o cliente quer é o projeto dele no ar. Então, ele não está nem aí, cara. Se você está usando o WordPress, se você está fazendo na unha, se você está fazendo com programação orientada a objetos, se você está fazendo estruturado, funcional, não importa. O cliente não liga para esse aspecto. Você vai se preocupar, é claro, porque você é um programador de qualidade, você assiste todos os vídeos aqui do canal, você sabe que eu sempre martelo em cima disso. Se você ainda não sabe, é porque você possivelmente não é inscrito aqui no Código Seu. Então, já aproveita, não marca bobeira, não dorme na selva, se inscreve aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Mas você vai prezar por essas questões técnicas, porque você é um programador de qualidade. E não propriamente porque o cliente vai ficar olhando o código fonte, verificando a estrutura do software, da aplicação do CMS que você utilizou. E só uma das vantagens do WordPress aqui para você. Você desenvolveu lá o software para o seu cliente, o site, tudo no ar, funcionando, belezinha. O cliente vira para você e fala assim, pô, precisava aqui de um sistema de newsletter, que o cliente conseguisse entrar, cadastrar o e-mail dele para receber novidades. Você vai fazer isso do zero? Você não precisa fazer isso do zero. Você chega lá no banco de dados de plugins do WordPress, baixa um plugin desse gênero, instala no WordPress e realmente tem um botão de instalar. Pronto, é isso. Está configurado, prontinho para você usar. Então você não precisa recriar, reinventar a roda. Já existe toda uma estrutura pronta para a maioria das coisas que você quer. Pô, você quer uma galeria de foto? Já está pronto dentro do WordPress como plugin. Você quer ali um banner daqueles que passam no formato de slide? Tem isso daí pronto. Você quer clicar na foto, ela abrir ali como um lightbox para você? Tem isso daí. Você quer um plugin de newsletter, como eu comentei aqui? Já tem pronto. Quer um plugin para a otimização do seu WordPress? Já tem pronto. Enfim, você tem tudo pronto em forma de plugin. Você não precisa criar nada do zero. Então isso facilita muito o seu trabalho e diminui muito o seu tempo de programação. E quando eu falo que diminui, isso te gera agilidade como um todo. Você consegue entregar um projeto com pelo menos, pelo menos, pelo menos, 60% de tempo a menos do que um projeto desenvolvido sem um CMS. E quanto mais ágil você desenvolve o seu projeto, mais rápido você recebe. E quanto mais ágil você entrega, mais sistemas você consegue pegar concomitantemente. Ou seja, você consegue fazer mais projetos ao mesmo tempo. E outro detalhe, você é programador, você não é designer. Isso significa que você pode baixar um template pronto, comprar um template, pegar a aprovação do seu cliente sobre aquele template e programar em cima dele. Você é programador, você não é designer. A menos que você seja designer. Lógico, né? O que significa que o seu cliente sabe que você vai comprar um template pronto, que é a roupa do site, e você vai programar em cima daquela roupagem do site, do template, do layout. E isso daí vai fazer o seu tempo de programação, cara, diminuir drasticamente. É sério, se você tiver foco na hora de desenvolver, na hora de programar, você vai conseguir pegar um site do zero e deixá-lo pronto em no máximo uma semana. Agora pensa aí, você gostaria de ganhar 3, 4 contos para poder desenvolver um projeto em uma semana? Interessante, né? Então presta atenção, o WordPress é o caminho para você conseguir isso. Isso sem contar o tempo de manutenção. Se o seu cliente pede para fazer uma mudança, você consegue mexer facilmente, porque pelo painel do WordPress, você consegue ter uma gestão completa da estrutura. E de contrapartida, o seu cliente lá tem um painelzinho de controle dele, amigável, bonitinho, para postar conteúdo, apagar conteúdo, editar, enfim, mexer totalmente dentro do site, sem ficar dependendo de você, embora você possa ainda ter uma mensalidade com esse cliente, para ficar cobrando dele de forma recorrente, para eventuais mudanças um pouco mais drásticas na estrutura, como criar uma nova aplicação, ou então como criar ou instalar um novo plugin dentro do WordPress. WordPress. Existem desvantagens no WordPress? Sim, existem algumas desvantagens. Como, por exemplo, você ficar meio que refém da estrutura, e você obrigatoriamente ter que reaprender a programar dentro do WordPress. Mas na boa, na boa mesmo, de verdade, de coração aqui, de quem já trabalhou com o WordPress por muito tempo. Na hora que você pega o WordPress para conseguir ser o seu CMS de trabalho, mano, você não vai largar esse CMS por nada, porque ele é tão completo, ele atende a tantas coisas que você precisa, que não tem motivo plausível para você deixar o WordPress de lado e partir para algum outro CMS de mercado, porque ele te oferece tudo o que você precisa. Eu falei para você no começo do vídeo que ia ter uma dica punk para você aqui no final. Seguinte, estou deixando aqui na descrição um link para um curso completo de WordPress. Cara, na boa, se você quiser aprender WordPress do começo ao fim, dominar esse CMS e começar a ganhar dinheiro assim, programando em WordPress, a hora é agora. O link está aqui na descrição. Confere, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. É um curso completasso mesmo. Você vai começar o curso sem saber nada de WordPress e quando você terminar o curso, você vai estar dominando totalmente esse CMS, que vai com certeza ser o diferencial aí na sua carreira como programador. Bom, por hoje é isso, filhote. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar mais essas duas recomendações aqui do lado. Confere depois que esses vídeos vão te ajudar a ser o programador ainda melhor. Grande abraço e que a força esteja com você. Tchau. Tchau.